Essa imagem agora que a gente vai trazer ao vivo é de partir o coração, os cachorrinhos aí no meio da água, no meio da enchente aqui em São Paulo. Toda essa população também desamparada. Você tá onde, Dionísio Freitas? Conta pra gente, por favor. Bate, entrei um pouco mais dentro da comunidade. Esse que você tá vendo aqui é o Café. Ele é um dos cachorros, é um dos nove cachorros que eu contei aqui dentro dessa comunidade onde nós estamos, que fica às margens da Avenida Antônio Amário Ortiz, que é a via que divide Francisco Morato e Franco da Rocha. Aí aqui a gente tem a neguinha, que tem cinco anos, super dócil, super carinhosa, Bate. Não sai do lado das crianças o tempo inteiro brincando com as crianças no meio da água. E me chama a atenção aqui, esse daqui ó, esse daqui é o mais velho de todos os animais aqui da comunidade, é o Al Capone. Ele tem 11 anos do lado dos donos, Bate, dos tutores deles, acompanhando o dia a dia, tentando ajudar na forma que eles sabem, trazendo carinho, atenção a essas famílias que enfrentam toda essa realidade de desespero por conta da enxurrada. Ali na frente é o Café, o Simba tava por aqui também, tem mais um que tava andando com a gente aqui. E dá só uma olhada nessa casa, a qual o nosso querido Anderson Pulga tá bem na frente. Olha o Simba lá atrás, ó, Bate. O Simba vindo lá dentro da água, desse leito, desse extravasar do córrego que passa aqui na comunidade. Esse é o Simba, que é um dos cachorros aqui da comunidade. E aí, Simba, Simba, pra você ter ideia, Bate, eles ficam em toda essa área, ao lado dos tutores, tentando ajudar e enfrentando essa realidade aqui também. Pulga, tenta mostrar daí, tem um buraco aqui na porta. Olha como ficou a casa onde essa família divide o espaço entre crianças, adultos e os animais. A casa tá completamente tomada ainda pela lama. Pra você ter uma ideia, dentro desse imóvel vivem 14 pessoas e todos eles foram surpreendidos aí pelo volume de água. Pulga, cuidado, tem um buraco aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Tentar mostrar aqui. Pulga vai entrar pra mostrar a situação dessas famílias. Tudo cheio de lama, muito barro espalhado aqui. Eles tentaram suspender alguns móveis com tijolos. O sofá completamente estragado. Deixa eu tentar abrir esse fogão aqui pra ver se tem água aqui dentro. Fogão também com muita água. Geladeira. Eles já limparam essa parte da geladeira, mas você ainda vê lá embaixo lama na parte da soleira da geladeira. Eles limparam o que podiam aqui, Bate, pra tentar salvar os poucos mantimentos que eles conseguiram salvar. Aqui dentro ainda tá escuro, aqui a gente não consegue entrar, a gente não consegue entrar aqui, mas tem muita lama ainda pela casa. Uma casa de um, dois, três, quatro cômodos, onde 14 pessoas se dividem. Você tava me falando que a água ontem tava na altura da onde? Da cintura? Isso, aqui em cima, aqui assim, ó. Em cima da cintura aqui. Tava tempo. Vocês precisavam sair e andar aqui dentro com a água na cintura. O risco de serem levados pela correnteza? Sim. Aí a gente conseguiu tirar a minha tia daqui, né? Ela foi pra São Paulo com as crianças por causa do risco daqui. E pra você ter um... Ficaram os adultos, né? Isso. Pra tentar limpar a casa, tentar mostrar aí. Eles tão tentando chamar a gente pra tentar. Eles conseguiram iluminar a casa aqui pra gente entrar, Bate. Claro, existe o risco também de choque. As gambiarras que eles utilizam pra manter... Olha, Bate, dá dó. Sapato, brinquedo, tudo arrastado, destruído pela lama. Aqui em cima, eles levantaram tudo o que eles podiam em cima desse guarda-roupa. Eles colocaram tudo o que eles conseguiam, que estavam nos armários mais baixos. Eles jogaram pra parte de cima pra tentar salvar um violão, alguns sapatos, alguns brinquedos eletrônicos também. Vem cá, Pulga, tentar mostrar uma outra situação, numa outra casa aqui ao lado. Botijão também se perdeu dentro d'água. Esse daqui é o café, tá, Bate? Tem quatro anos. É um dos cachorrinhos que a gente descobriu também. Olha, café. Olha a brabeza. Café... Feijão. Esse é o feijão, perdão. Feijão. Café é o mais magrinho, é isso mesmo. Feijão estranhou. Vem pra cá, feijão. Vamos tentar ir numa outra casa? Tentar. É a reação, né, Bate? Mesmo em meio a tudo isso, eles têm aquela sensação de cuidar da família, de guardar a casa. Mesmo diante desse risco que eles enfrentam aqui, é o cuidado do animal com o seu tutor, com a família que toma conta dele também. Tentar passar pra cá, que tem uma outra casa aqui numa situação bem delicada, Bate. Não sei se a gente ainda tem tempo, aquela outra casa ainda tá com água dentro do imóvel. Você me diz aí se a gente tem tempo ainda pra mostrar e eu vou lá mostrar. Obrigado.